O que significa ser brasileiro no século XXI? Uma ampla pesquisa realizada pelo Instituto República ouviu cerca de 1.300 pessoas de todas as regiões e classes sociais do país para dar resposta à questão. O estudo ambicioso reuniu pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que buscaram identificar como o brasileiro percebe a realidade e a si mesmo. Conversa comigo, cientista político e diretor do Instituto República, Rodrigo Mendes Ribeiro. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, o que é ser brasileiro no século XXI? Dá para fazer assim? Você pode fazer um prólogo para a gente? São pessoas que se veem... o brasileiro se vê como um povo alegre, um povo feliz e um povo que tem um recurso fundamental para resolver as suas questões, que é o jeitinho brasileiro, que a pesquisa mostrou como uma... vamos dizer, um traço bastante típico do brasileiro. Tem quase 80%, 78% da população que tem orgulho de ser brasileiro. E essa questão do jeitinho? O jeitinho é associado à corrupção, né? Que o jeitinho é um fenômeno nacional. Ele não é um fenômeno que está só no campo, na cidade, ou entre os velhos, ou entre os jovens, ou entre os ricos. Ele está no Brasil inteiro. Agora, essas percepções que são predominantes, que aparecem de forma predominante na pesquisa, elas são fortes entre a classe que é mais representativa no Brasil, as classes que são mais representativas? Sim. Os estratos mais pobres da população? Sim. Como ser otimista? Mas, também, a gente pode, enfim, por associação, ver que há patriotismo, que há nacionalismo, que as pessoas, por exemplo, identificam na bandeira, no hino, tem uma identificação com esses valores nacionais. O brasileiro não sabe o hino nacional muito bem, né? Pois é, as pessoas não sabem cantar o hino. É também uma descoberta que você tem quase 60%, mais de 60% da população, quase 60%, que não sabe cantar o hino, né? Elas têm orgulho de ser brasileiro, mas não sabem cantar o hino, né? Enfim, são as contradições. A escolaridade, mais uma vez, volta a ser a pedra de toque dessa história toda. O brasileiro, né, tem orgulho no Brasil? O brasileiro tem orgulho do carnaval, do futebol, dessas coisas, mas tem orgulho do jeito próprio do brasileiro, do povo brasileiro. Isso é legal. As pessoas estão cada vez mais gostando e percebendo que esse jeito nosso é um jeito muito exclusivo, um jeito diferente. E o brasileiro está começando a ver que isso é algo que tem valor. O número dos que têm orgulho, o percentual dos que têm orgulho, chega aos 78%. 78% da população tem orgulho. Os nordestinos têm mais, inclusive. A aprovação do presidente Lula, né, que é um nordestino, né? O que que pesa mais? É a condição econômica ou é um personagem? Ele virou uma espécie de um ídolo, assim, popular, né, e admiração, né? Rodrigo, muito bacana essa pesquisa. Eu espero que ela seja útil, muito útil. A gente vai sempre buscar elementos. Muito obrigada pela sua presença aqui. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada.